Simão e Bartolomeu Simão contra Berme Beixeira E agora, etapa final. Depois de tantas tentativas, eu finalmente consegui. Demorou tanto. Eu não consegui de novo. Eu não sei mais o que fazer pra ele crescer. Tá rindo do que, corvo idiota? Tô rindo porque vai chegar atrasada na convenção. Ah, você tem razão. Eu prometi levar um bolo gigante pra convenção, só que o bolo não cresceu. E agora o que eu faço? Superfermento Com bruxaria fica tudo mais fácil, não é mesmo? Saindo um bolo gigante. Olá! Minhas amigas vão até pedir a receita. Ah, Corvinho, você cuide bem do meu castelo enquanto estiver fora. Tá bom! Depois desse banho vai ter um monte de gatinhos atrás de você. Ou melhor, de cachorrinhos. Espera aí que eu vou pegar o lacinho. Pronto! Hoje ficou linda! Nossa, que frescura, Bartolomeu. Tomar banho pra quê? Eu não tomo banho nunca. E ninguém repara, ninguém nota a diferença. Que coisa, né? Ai, ai, ai. Nem você nota, né, Bartolomeu? Sai pra lá, mosquito. É, tudo bem. Eu sei que fica um cheirinho de gorgonzola no ar, mas eu gosto, sabe? Bom, a única coisa que eu não gosto é desse negócio aqui que saiu na minha barriga. Sei lá o que é isso. Bom, eu só sei que está me incomodando um bocado. Pobrezinho, esse cachorro está com um berne. O quê? Berne? Criador, por favor, pode explicar o que é um berne? Ih, olha só, Bartolomeu. Aqui está dizendo o seguinte. Que o berne é a larva da mosca Dermatobia hominis que parasita a pele de mamíferos, inclusive a do homem. Puxa, olha só. Ele é um parasita. Deve ser um parente seu, né, Bartolomeu? Quem sabe ele pode ser o nosso amigo. O que você acha, hein? Ah, não. Puxa. Está caindo o mundo, Bartolomeu. Eu já não gosto de banho, muito menos de chuva. Onde a gente vai se abrigar? Deixa eu ver. Ah, está vendo aquele castelo ali? Puxa, deve ser bacana lá para se esconder, né? Vamos lá. Rápido. Nossa, que gelado. Puxa, que lugar grande, Bartolomeu. Olha o tamanho dessa escada. Ah, lá em cima deve ser muito mais quentinho. Ponto de chocolate. Ai, que delícia. Ai, eu vou comer. Ai, tem mais um aqui. Ah, outro. Que delícia. É, está meio queimadinho. Mas eu acho que come demais. Superfermento. AAAAAAAAV! AAAAAAAAV! Se assustou por que? Esse cachorro bobão. Nunca vi um berne antes na sua vida, é? Ah, é que eu escorreguei, aí! De repente isso aí caiu na minha barriga e você... Então quer dizer que foi essa coisinha que me transformou nessa maravilha da natureza? Vamos ver o que uma gota é capaz de fazer com essas moscas nojentas! Ai, Bartolomeu, aqui só tem aberração! Aberração você verá, seu cachorro bobão, quando o mundo for povoado por bernes. Bernes nascerosos e nojentos como eu! Moscas, prendam esse cachorro imbécil! Não, 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 não! Não, por favor, mosquito, espera, vamos conversar, mosquito, ei, não me deixa aqui não, mosquito, por favor! Ai, Bartolomeu, o que vai acontecer com a gente agora? Vamos avergonhar o mundo! Muito em breve o mundo todo será habitado por bernes capazes de devorar todos os mamíferos deste planeta! E eu serei o rei, o rei todo poderoso, o verde gigante que mudou o futuro da Terra! E para isso basta tomar um último gole! Ai, Bartolomeu, eu não estou mais aguentando ficar aqui não, Bartolomeu! Eu estou entrando em desespero! Ah, não vai dar não! Eu vou ter que dar um xilique! Eu vou dar um xilique! Eu vou dar um xilique! Socorro, socorro, alguém me ajude, alguém me ajude, alguém me tira daqui, eu tenho medo do escuro! Socorro, alguém me ajuda! Socorro! Se a dona Corina souber que eu saí para cair na gandaia, ela com certeza vai me transformar no monstro do Lago Ness! Eu sei disso! Socorro, 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 alguém me tira daqui, eu tenho medo do escuro, socorro! Que barulho é esse? Alguém me ajude, alguém me ajude, por favor! Calma, calma, eu já estou indo, calma aí, pera aí! Olha, tem um problema, eu não tenho a chave da porta não, então faz o seguinte, está vendo a minha mão aqui? Quer dizer, minha asa, né? Pega na minha asa, vai, pega logo! Tá bom, estou entendendo! Agora conta o que aconteceu, vai, conta logo! Bom, deixa eu contar pra você, é o seguinte, é um líquido caiu na minha barriga, e aí virou um monstro gigante, e agora ele quer dominar o mundo, e é a... Ah, ah, um monstro gigante! Ai, a Corina vai acabar comigo! É maravilhoso ver esses seres humanos comido de nós verdes! Minha nossa, a cidade está infestada por pernas! Puxa! Puxa! Eles se reproduzem muito rápido, eu espero que a dona Corina saiba o que fazer! Ah, ah! Ela está lá dentro, vamos até lá! Ah, ah! Ai, que bem linda esse burro, que é maravilhoso! Meninas, como eu prometi, aqui está a minha obra de arte! Ah, ah, cuidado! Ah! Quem é você? Deixa que eu explico, dona Corina, esse cachorro imbecil deixou cair o super fermento, e agora tem um monstro gigante destruindo a cidade, e precisamos da sua ajuda! O super fermento é muito poderoso, quando mal usado, pode trazer consequências gravíssimas! Olha lá, dona Corina, ele está fazendo a festa lá embaixo! Queria saber como se destrói um berne gigante! Oh, criador, por favor, como se destrói um berne? Dá uma mãozinha! Ah, sim, agora sim, deixa eu ver! Bom, aqui diz que é necessário fechar a passagem de ar... Hã? Algumas pessoas utilizam o tolcinho achando que o berne gosta de gordura, mas na verdade o tolcinho fecha a passagem de ar, e o berne não consegue respirar... Ah, isso aqui tá tão confuso, eu não tô entendendo direito! Eu não entendi nada! Mas acho que sei como capturar este berne! E eu sei como atraí-lo! Como será que aquele cachorro vai trazer o berne pra cá? Açougue. Ei, devolve meu tolcinho! Oh, seu berne, olha aqui, olha, eu tenho um tolcinho, vem, 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 seu berne, berne, olha o tolcinho gostoso! É aquele cachorro imbecil! E quem foi que disse que eu gosto de tolcinho? Olha, ele é bem gostoso, vem pegar, vem! Eu odeio o tolcinho, vamos, berne, vamos acabar com esse cachorro bobão! Ai, eu tenho que correr! Eu vou te pegar! Não vai não! Ai, meu Deus, corre o cachorro rindo, nossa, como é grande! Eu vou te pegar, cachorro! Ai, saia daí! Hã? Onde é que eu tô? Desça a alavanca! Ai, eu tô vendo! Quem apagou a luz? Agora é a minha vez! Ai, eu espero que dê certo! Oxigênio Pensam que eu morri o pernibixeira! É indestrutível! Tá rindo do quê, hein, bobão? Agora deixa ele comer! Puxa, que medo! Bom, ainda bem que deu certo! Obrigado, dona bruxa! Agora eu sei que é muito importante tomar banho! Acordem, crianças! É hora do jantar! Olha o que o papai trouxe pra casa! Olha que tortoso! Não! Simão! E perdão o meu! Tchau, tchau